Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como otimizar as imagens do seu site WordPress na hospedagem da Wallhost. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Geralmente, quando a gente começa a criar um site WordPress e vai subindo as imagens, as imagens ficam muito grandes ou elas são muito pesadas e isso acaba deixando o site muito pesado para carregar toda vez que ele vai abrir. Porém, no WordPress a gente consegue otimizar essas imagens para que o WordPress transforme ela no formato WebP e esse formato vai fazer com que a imagem carregue no tamanho exato para cada pessoa que for acessar, sem precisar carregar toda a imagem ou carregar uma imagem pesada. Então, para isso nós vamos estar otimizando as imagens do nosso WordPress e nós vamos usar um plugin para isso. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente vir no lado esquerdo, no menu lateral, vir na opção de plugins e na página de plugins, agora nós vamos novamente em cima na opção de plugins e clicar no botão adicionar novo. Já na página de plugins, agora nós vamos no lado direito, na opção pesquisar plugins e vamos digitar a palavra Smush. Smush. S-M-U-S-H. Smush. Então, nós vamos pesquisar por esse plugin e o primeiro plugin que vai aparecer é o Smush. Lade Load Imagens, Optimize e Compress Imagens. Então, é esse plugin que nós vamos utilizar. Nós vamos clicar no botão Instalar agora. Após instalado, agora podemos clicar no botão para ativar. E prontinho, agora o nosso plugin do Smush já foi instalado. E se nós formos no menu lateral da esquerda para baixo, agora ele tem a opção do Smush, onde nós podemos estar clicando em cima dela. E aqui ele vai falar um pouco sobre o começo da configuração. Podemos clicar no botão Pular. Irei configurar depois. Ele vai verificar todas as imagens que nós temos em nosso site. E aqui ele vai falar o quanto de imagem nós temos. Então, aqui mostra que nós temos 65 imagens no meu site. No seu site pode ter muito mais imagens. Em cima ele fala o total economizado e imagens compactadas. No caso, ainda está em zero. E o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui no lado do botão da direita e clicar em Compactar em Massa agora. Antes de fazer isso, ele fala que os usuários gratuitos podem compactar 50 imagens por lote. Então, aqui eu tenho 65 imagens. E ele, ao clicar nesse botão Compactar, ele vai compactar 50. Em seguida, vai aparecer o botão de Continuar. Aí eu clico novamente para otimizar mais 50. Então, caso você tenha várias imagens, você vai ter que clicar nesse botão diversas vezes. Porém, é bem simples e é rapidinho também, dependendo da quantidade de imagens. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar em Compactar em Massa agora. E vou aguardar enquanto ele vai compactar as 50 primeiras imagens. Então, após você aguardar ele fazer o processo da otimização das 50 imagens, ele informa, então, que a versão gratuita do Smudge permite comprimir apenas 50 imagens por cada vez. Então, você pode ver aqui que ele comprimiu 50 de 65. Em seguida, basta clicar em Continuar. Caso você tenha mais imagens, 100, 200, 300, ele vai comprimir 50 por vez. E basta você ficar clicando em Continuar quando ele terminar o processo de 50 por vez. Então, eu vou clicar em Continuar para ele finalizar as últimas 15 imagens que faltam para otimizar. Então, prontinho. Após você aguardar ele finalizou a criação das imagens otimizadas. Então, ele já otimizou todas as suas imagens. Ele falou o tanto que foi economizado. E também as imagens compactadas. Então, agora ele criou versões da sua imagem para que cada vez que alguém for carregar a página, ele mostre o tamanho exato da imagem para não carregar muito pesada e carregar o tamanho que fique uma qualidade boa. Agora, toda vez que você subir uma nova imagem para o seu site, ela já vai ser otimizada automaticamente pelo Smush para deixar o seu site carregando cada vez mais rápido. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Espero que você tenha conseguido fazer a configuração corretamente no seu WordPress. Então, novamente peço, se você gostou, já deixe seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal para estar apoiando os nossos tutoriais aqui do Roast2B. e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!